Olá pessoal, professor Igonassi. Hoje nós vamos trabalhar nossa aula de número 2 do curso de Citologia e Biologia Molecular. O topo dessa aula nós vamos tratar da química celular, bem como da bioenergética. Na verdade, é um topo introdutório, nós vamos falar com mais propriedade em específico das macromoléculas e da bioenergética na bioquímica de forma mais específica, de forma mais abrangente. Mas aqui nessa segunda aula, é importante, seguindo também o livro do Albert, nós vamos falar um pouco desses conceitos, porque as aulas que virão dependerão que tenhamos uma base. Tanto os conceitos de composição química das células, bem como alguns conceitos básicos de metabolismo. Bem, como nós falamos na primeira aula, mencionamos quatro conceitos importantes que nortearão muita discussão que teremos ao longo desse curso. É o conceito de genoma, transeptoma, proteônomo e metaboloma. Como já é sabido de todos, o genoma de uma espécie, considerando um ser humano, um indivíduo, com trilhões de células, das mais especializadas possíveis, desde um neurônio, uma célula arterial, um hepatócito, uma célula, uma fibra muscular, cada célula com sua especificidade, cada célula com sua fisiologia, cada célula com a sua especialização em termos de função e estrutura, essas células, obviamente, com fenótipos diferentes, têm algo em comum. Todas elas apresentam exatamente a mesma cópia de DNA, exatamente o mesmo genoma. Por quê? Esse genoma é derivado da célula inicial do indivíduo, que é a célula O, que é o zigoto. A primeira célula de um indivíduo, de um novo ser humano, é o zigoto. Aquela célula totipotente, ela dará origem a todas as células que formarão o novo indivíduo, certo? Então, o genoma do indivíduo, ele é o mesmo em quaisquer células do corpo desse organismo, ok? A expressão desse genoma, a nível de traspitoma, proteoma em específico, diretamente com o produto do gene em si, é o que vai variar de célula para célula, e também, dentro de uma mesma célula, dentro de um tipo de específico celular, irá variar conforme a situação fisiológica e a situação nutricional também daquela célula, daquele intercíbulo, ok? Eu linkei o traspitoma e o proteoma em específico com o genoma, porque eles são, literalmente, produtos da expressão desse genoma, tanto o traspitoma, que é o conjunto de todos os RNAs, e em especial os RNAs mensageiros que são expressos em uma célula em um dado momento em uma situação fisiológica e nutricional, e o proteoma será exatamente a expressão de todas as proteínas em uma célula em um dado momento ou situação fisiológica e nutricional, certo? Já o metaboloma, ele já é um produto do proteoma, em específico das enzimas desse proteoma, o proteoma aborda todas as proteínas de um organismo, desde proteínas estruturais passando por enzimas, das mais diversas funções possíveis, das proteínas em si, né? Mas, em específico, o metaboloma, ele será um reflexo do repertório de enzimas que está dentro desse universo do proteoma que uma célula irá expressar, né? E, obviamente, o metaboloma, se uma célula altera o repertório das enzimas que ela expressa, em uma dado situação fisiológica, obviamente ela vai expressar um repertório metabólico diferenciado em cada condição fisiológica. Isso tem implicações em diagnóstico, em alterações de fenótipo, em especial para certas doenças, como o câncer, por exemplo, onde você compara uma célula saudável com uma célula neoplásica, e você busca, a partir do metaboloma, marcadores moleculares que sejam indicativos para aquela doença, certo? Então, graças ao advento da genômica, enquanto o ramo da biologia, hoje toda a nossa discussão em biologia celular, ela é a luz, ela anda junto com a biologia molecular, com a genômica, ok? Nós vamos trabalhar um pouquinho disso nas próximas aulas, em especial na semana que vem, nós vamos falar bastante da estrutura do núcleo interfásico, e vamos falar um pouco também de replicação, nas próximas semanas também um pouco de transcrição e tradução. Bem, iniciando então, eu vou falar um pouco de forma geral das quatro classes de biomoléculas que compõem as células. Nós já começamos a ver um pouco na bioquímica as proteínas, veremos cada classe de forma específica lá, mas eu falarei na aula de hoje, de forma resumida, cada uma dessas classes. Então, inicialmente, os ácidos nucleicos são a classe, talvez, a mais importante das células. Todas são importantes, sem nenhuma delas não haveria vida, obviamente. Todas, para que ocorresse a vida toda, teriam que estar simultaneamente no mesmo local. Uma não existe sem a outra, praticamente. Então, os ácidos nucleicos, representados aqui pelo DNA e pelo RNA, eles consistem quimicamente de polímeros de nucleotídeos responsáveis pela manutenção, no caso do DNA em si, especificamente, e pela transmissão, especificamente o RNA, da informação genética. Essa transmissão da informação genética, ela se dá tanto a nível vertical, de geração em geração, por exemplo, gametogênese. gametogênese, células germinativas, nas monossexuais, conseguem gerar células haploides, células que têm apenas uma cópia de genoma. Todas as células do indivíduo, sem somáticas, eu me refiro, são células diploides, têm duas cópias de genoma. As células haploides possuem apenas uma cópia de genoma. Essas células haploides, elas são responsáveis por transmitir, de forma vertical, a informação genética. durante a fecundação, e a geração de um novo indivíduo. O DNA, especificamente, ele vai armazenar essa informação genética. Essa é a função do DNA. O DNA é como se fosse uma molécula especializada em guardar uma informação muito importante. E o DNA, por ser uma molécula muito mais estável do que o RNA, ele é uma molécula que não pode ser facilmente modificada, obviamente. Ele é um molécula que possui uma estabilidade química muito grande, não somente pela cadeia fosfodiéster de cada uma das suas fitas, mas também da sua arquitetura em dupla hélice, e em eucariotos ainda associados às elastonas, isso faz com que o DNA seja um bom reservatório da informação genética. E ele tem que resguardar muito bem a integridade dessa informação genética. A forma como o DNA vai expressar essa informação, inicialmente, será através do transpitoma, onde genes específicos, mediante controles de silenciamento e ativação de expressão genética, que são mediados por vias de sinalização, serão expressos na forma de transpitoma, e esses, por sua vez, esses conjuntos de RNA, por sua vez, serão traduzidos em proteínas e essas proteínas gerarão um metaboloma novo. E dentro do contexto de RNA, que são moléculas muito mais susceptíveis à degradação, essas moléculas que precisam ter uma meia-vida muito curta para justamente a célula poder trocar essas respostas de uma forma até rápida, nós temos três classes principais, como você já deve saber, o RNA ribossomal, que vai compor 80% de todo o RNA da célula, ele basicamente tem a função de compor-se ribossomos, cuja principal missão na célula é organizar a síntese proteita, o RNA transportador, que também fará parte, em especial a decodificação da informação do gene que está na forma de RNA mensageiro para uma sequência proteica, certo? À luz do código genético, então vamos falar disso na tradução, e o RNA mensageiro em si, que será uma versão de RNA do gene. Uma cópia de RNA do gene, que está lá no núcleo, no caso de um carioto, e será levada para o citosol, onde a maquinaria de transição poderá, então, a maquinaria de tradução, perdão, poderá, então, traduzir essa informação em proteína. Então, aqui, ilustrando, basicamente, nós temos um cromossomo, né, de uma célula cariótica, ele na sua forma de máxima compactação, aqui um cromossomo duplicado, né, a metáfase, um cromossomo metafásico, e aqui, se nós destrincharmos esse cromossomo, nós chegaremos até o nível máximo de descompactação, que é a dupla clica de DNA. Certo? E aqui nós temos algumas células aqui, né, em divisão celular, né, células aqui em anáfase, né, e algumas em metáfase também. Entendeu? Bem, então, é ilustrando o que eu acabei de falar com vocês, nós temos aqui, então, todo esse processo, né, esse processo que, na verdade, está contextualizado nessa figura, através do dogma central da biologia molecular, né, que, certamente, né, vai aqui na prova, esse dogma central, nós vamos falar melhor dele nas próximas aulas, mas, introduzindo aqui, né, basicamente, consiste nesse sentido, é, do fluxo da informação genética. Então, a informação genética, ela é armazenada, né, no núcleo, considerando uma célula eucariótica, é na forma do DNA, esse DNA, ele sofre dois processos, ele precisa se replicar, de forma fidedigna, e passar essa informação para células filhas, células somáticas, né, ou células germinativas, né, no caso, gametogênese, mas considerando células somáticas, apenas aqui, para simplificar. Então, esse DNA, esse DNA, ele pode ser replicado, né, como também, perdão, ele pode ser transcrito, como ele não pode sair do núcleo, ele pode ser transcrito, né, e será transcrito em regiões específicas desse, desse DNA, né, genes específicos serão transcritos na forma de RNA mensageiro. O RNA mensageiro superar todo um processo de maturação, splicing, edição, aqui no núcleo, e através de um rígido controle de qualidade desse RNA mensageiro, ele será transportado para o citosol através do complexo do nucleoporo, nós vamos falar dele melhor na semana que vem, né, onde no citosol ele será exposto, ele será reconhecido pela maquinaria de tradução, que é formado basicamente pelo tubosomo, né, as duas unidades, maior e menor, e os tRNA transportadores estão linkados previamente com os seus aminoácidos específicos. Nós veremos na aula de tradução que existe uma família de enzimas, são 20 enzimas muito importantes, eu diria que talvez as mais importantes na célula, que são as aminoácidos tRNAs tetase, vou falar delas na tradução, que são as enzimas responsáveis por linkar um tRNA específico com aminoácidos específicos, certo? Então, esses tRNAs, né, eles, uma vez preparados por essas aminoácidos tRNAs tetase, eles trarão os aminoácidos específicos, e, literalmente, como um sistema de chave fechadura, eles lerão de forma muito específica os códigos, através da sua sequência de anticódigos, e trarão, eles tornarão disponíveis, disponíveis aqui para o ribossomo, o aminoácido específico para aquele código que está sendo lido ali no RNA mensageiro. E aí o ribossomo, uma máquina de esterilizar a proteína, irá, por sua vez, catalisar a formação da ligação peptídica, né, através de uma porção específica aqui de RNA do ribossomo, né, um exemplo aí de ribosima, né, um RNA com função catalítica. Então, de forma geral, né, nós vamos trabalhar esses processos, obviamente, mais a fundo nas próximas aulas. E faltou falar, né, o produto desse processo de ciência proteica, obviamente, será uma proteína que irá se novelar e ter, né, funções específicas nas células mais diversas possíveis. E falando das proteínas, que serão o produto desse processo, né, as proteínas, como nós já estudamos, em bioquímica e citando aqui, são polímeros lineares e resíduos de aminoácidos, certo, elas apresentam vários níveis estruturais, estrutura primária, secundária, terciária e paternária, né, elas se novelam os mais diversos tipos tridimensionais possíveis, certo, e apresentam uma ampla gama de funções diferenciadas, centenas de funções diferenciadas, desde função de defesa do, defesa do moral sistema imunológico, como os anticorpos e proteínas do complemento, desde funções de transporte, né, de moléculas no sangue, como a hemoglobina, por exemplo, responsável pelo transporte de oxigênio, né, dentro das hemácias, né, como os transportadores de membranas, bombas de sódio e potássio, como as próprias enzimas que organizam o metabolismo, proteínas motoras como o filamento de aquitina e miosina, proteínas de reconhecimento celular, que são glicosiladas e assim por diante. São centenas de funções, né, apenas para nós termos uma ideia da grande diversidade de funções das proteínas. Tudo isso no universo celular. bem, um dos exemplos mais importantes, né, de função das proteínas, cabe ressaltar, são os três que podemos citar aqui, dois que valem muito a pena, que tem um nível de complexidade altíssimo e de grande potência na célula, são as enzimas. As enzimas, nós veremos no metabolismo bioquímico, serão as responsáveis não somente por catalisar as reações metabólicas que acontecem dentro das células, sem as quais essas reações jamais ocorreriam, jamais ocorreriam. E, além disso, as enzimas, elas são organizadoras do metabolismo. Então, elas controlaram todo o fluxo do metabolismo dentro da célula. não somente a sequência de reações que ocorrerá, como também o fluxo, a taxa com a qual essas reações irão ocorrer dentro da célula. Uma célula deve não somente saber o que ela vai fazer com o metabólico e qual produto ela vai gerar a partir daquela via metabólica, como também ela deve controlar estritamente o fluxo do metabolismo naquela via. Nós vamos ver isso muito bem na bioquímica metabólica. Então, não é a respeito apenas de moléculas e enzimas soltas em um pacotinho chamado célula. Não. Existe toda uma organização, uma complexidade muito grande dentro da célula em termos de via metabólicas. Essas metabólicas são, sim, além de serem processos catalíticos por enzimas, são coordenadas por essas enzimas. O fluxo desse metabolismo é coordenado. Coordenado por quem? As enzimas coordenam isso em resposta a quem? Em resposta a sinais externos, basicamente, sinais transmitidos por hormônios, geralmente. São vários tipos de sinais externos. Eles podem ser sinais nutricionais, pode ser um impulso nervoso, por exemplo, um fator estressor, uma toxina, mas, elegantemente, um dos principais sinais ao qual uma célula responde é o sinal extracelular de um hormônio. Me refiro aqui a um hormônio peptídico. Existem hormônios que são esteroidais que eles lembram dentro da célula e atuam dentro da célula. Vou falar disso aqui agora para a gente não fugir do tema, mas, considerando hormônios peptídicos, hormônios de natureza hipoteica, como o blocagon e a adrenalina, esses hormônios são reconhecidos por receptores específicos, fora da célula. Esses receptores também são proteínas. Ao reconhecerem esses hormônios, eles sofrem uma mudança de conformação, de forma que isso ativa na sua face citosólica um domínio com uma função enzimática, geralmente um domínio de quinase, que fosforila outras proteínas, outras enzimas, e esse domínio irá ativar uma série de outras enzimas dentro do citosólico e essas enzimas agora ativas por conta dessa cascada de sinalização irão ativar no núcleo da célula um fator de transição que estava inativo e agora passará a estar ativo. E esse fator de transição também é uma proteína irá fazer o que? Irá ativar a transcrição de genes específicos. Aquele primeiro processo que expliquei no primeiro slide no DNA e RNA vai ativar a expressão de genes específicos e responderão que montarão uma resposta de expressão gênica que expressarão um fenótipo, um transpitoma, um proteoma em resposta a esse sinal externo que a célula recebeu. Então vejam vocês a complexidade que é todo esse processo de sinalização celular, de metabolismo. Então tudo isso é muito bem controlado dentro da célula. Então o objetivo da aula de hoje é trazer essa dimensão molecular e essa complexidade do que é uma célula a nível molecular para vocês. Está ok? Nós vamos ver esse processo ao longo do curso de forma bem destrinchada. Bem, das quatro classes de biomoléculas a terceira que vale ressaltar são os carboidratos. Os carboidratos como o próprio nome já disse são hidratos de carbono são os famosos açúcares ou sacarídeos basicamente eles possuem são aldeídos e cetonas poliedroxilados e função principal dos carboidratos nas células são três as principais. Existem várias outras mas as principais são três. A primeira delas é uma função energética. Vou voltar a outra slide lá. A primeira delas é uma função energética. E aqui pensamos na glicose que é a principal combustível da célula sem glicose nenhuma célula sobrevive praticamente eu digo célula humana e até mesmo quase todas as células da natureza sem glicose raramente sobrevive embora muitas outras utilizam pontos de carbono bem exóticas mas células acarióticas de forma geral sem glicose elas não conseguem fazer muita coisa além de outros carboidratos também como frutose o próprio amido a sacarose funções energéticas também uma função de armazenamento então células animais armazenam glicogênio certo? como fonte de reserva e enquanto que células vegetais armazenam amido como carboidrato de reserva nesse caso são polissacaritos vamos ver também bioquímica além de uma função energética e de armazenamento os carboidratos também tem uma função muito elegante que é uma função estrutural e de proteção certo? nesse caso pensamos na celulose nos vegetais na pectina em alguns fungos que tinha em fungos e também em acrópodes e no caso em células eucarióticas incluindo células humanas o peptidublicano que justamente são carboidratos são polissacaritos glicoconjugados nós vamos ver bioquímica que não apenas são aldeides e ciclones polidroxilados mas são carboidratos que sofreram modificações que sofreram a adição de grupamentos químicos que não são carboidratos em si como a inestitilglicosamina como a inestitilglectosamina por exemplo são exemplos de carboidratos conjugados que fazem parte dos líquidos noviais da matriz e celular de cartilagens por exemplo nós vamos ver isso melhor na parte de carboidratos em bioquímica além disso uma função de reconhecimento celular também através da glicosilação de lipídios de membrana e glicoproteínas isso aqui é muito importante em especial na determinação dos grupamentos sanguíneos o sistema ABO por exemplo ele nada mais nada menos o que é uma chave um padrão de glicosilação três padrões de glicosilação que existem o padrão A B e o padrão O que é o padrão mais básico de todos nós vamos falar disso melhor nas próximas aulas que esses padrões eles definem eles são padrões de glicosilação nos enciclipídios de membrana plasmática e também proteína de membrana plasmática e esses padrões definirão basicamente o sistema BO então de forma que esses padrões eles colocam restrições no tocante a doação de órgãos no tocante especialmente a transfusão sanguínea no caso a transição de doação de órgãos tem mais a ver com o proteínio da classe MHC classe C1 e classe C2 mas no caso de transfusão sanguínea nós temos o sistema BO por exemplo e é determinado por diferentes padrões de glicosilação e outras funções difusos de nutrientes subrificação de articulações anteriormente anticoagulante no caso a heparina a heparina é um dos salvadores contra o Covid-19 diga-se de passagem porque é uma doença que tem um desdobramento um quadro hemorrágico nos pulmões numa situação mais avançada e a heparina ela tem sido relatada como uma boa terapêutica para esses casos a gente vai ter uma aula a parte no final do semestre sobre essa questão do coronavírus da terapêutica e tudo mais bem aqui embaixo eu coloquei uma figura do ácido hialurônico que é um dos carboidratos que fazem parte das cartilagens estou mostrando uma função estrutural dos carboidratos no tecido cartilaginoso bem só citando nós vamos trabalhar isso melhor em bioquímica os carboidratos se dividem em três classes principais os monossacarídeos que variam de 3 a 7 átomos de carbono basicamente basicamente os monossacarídeos terão uma função energética com exceção das pentoses que são monossacarídeos e 5 átomos de carbono especialmente a ribose e a desoxirribose que terão a função de composto no teotídeos os oligosacarídeos que correspondem a cadeias curtas de unidades de monossacarídeos geralmente de 2 até 10 monossacarídeos no geral os oligosacarídeos eles participam desses processos de glicosilação de membrana plasmática de proteína de membrana no sistema B.O. como se tem anteriormente e os polissacarídeos já são aqueles carboidratos que são polímeros de monossacarídeos e são organizados em centenas ou milhares de unidades desses monossacarídeos basicamente duas funções função de armazenamento de energia no caso do amido em plantas e no caso do glicogênio em células animais e também uma função estrutural no caso da celulose em vegetais e algas e também no caso da quitina em alguns artrópodes e alguns fombos também para trabalhar um pouco melhor isso mais especificamente na bioquímica e aqui mostrando três dos principais monossacarídeos para as nossas células basicamente uma função energética a glicose que é a principal fonte de carbono para as nossas células a galactose que é uma fonte de carbono importante em especial no leite materno então a criança durante o período de amamentação ela não come açúcar pelo menos não deveria comer doce antes dos dois anos de idade é claro ela vai ter um contato com a alimentação com o amido das primeiras refeições nos primeiros meses mas a princípio o monossacarídeo o principal que ela deveria consumir nos primeiros dois anos é o leite materno é a galactose do leite materno e essa galactose ela pode metabolizar da mesma forma como ela ela metaboliza a glicose de igual maneira isso a gente vai falar um pouco mais na aula de carboidratos que são de lactose e algumas implicações com relação à intolerância e tudo mais a gente vai falar disso melhor lá na bioquímica não se preocupem e a frutose que é o açúcar das frutas a frutose a gente também fica a glicose e ela forma o monossacarídeo e sacarose mas a frutose também como o monossacarídeo está presente nas frutas adoçando ali as frutas também e metabolizamos também da mesma forma como metabolizamos a glicose e a galactose também os vales resultais de sacarídeos que são a união de dois monossacarídeos os principais para nós a título de dieta são a lactose a sacarose que é o açúcar que nós utilizamos no dia a dia o açúcar branco a glicose e a frutose a lactose que é o açúcar do leite já do leite de fonte animal que nós utilizamos que é a glicose em uma ligação glicosítica com a galactose e a maltose que são duas glicoses unidas com uma ligação à glicosítica então a principal função desses sacarídeos é basicamente função energética aqui algumas fontes nas quais nós podemos encontrá-los bem falamos então dos monossacarídeos dos sacarídeos agora os polissacarídeos então os polissacarídeos como mencionei eles são polímeros formados por centenas e até milhares de monossacarídeos unidos por ligações glicosíticas então basicamente eles possuem uma função de primeiramente armazenamento energético no caso pensamos nessas funções amido em vegetais e glicogênio em animais e também uma função estrutural aí nesse caso pensamos em celulose nos vegetais é um outro ponto importante também os polissacarídeos eles são moléculas altamente higroscópicas o que vem a ser higroscópico é diferente de solúvel higroscópico quer dizer que essa molécula tem uma alta afinidade com a água porém ela não se dissolve em água nós vamos trabalhar esse conceito melhor na bioquímica tá isso faz com que os carboidratos de forma geral eles tem uma associação muito forte com a água e nós vamos discutir isso também em bioquímica que isso faz isso faz isso resulta no fato de que por conta dessa água de solvatação o nosso corpo ele amazena preferencialmente gordura ripílios entre as subceróis por conta de ser uma melhor forma de se armazenar energia sem esse peso adicional da água de solvatação nosso organismo ele armazena glicogênio no máximo 48 horas nosso organismo não foi projetado para armazenar grandes quantidades de glicogênio justamente por conta dessa grande desse caráter altamente groscópico dos polisacarídeos basicamente para cada grama de glicogênio do seu corpo cada grama de glicogênio necessita de 10 gramas de água se você tivesse um quilo de glicogênio no seu organismo você teria 10 quilos de água associada a esse glicogênio então não seria viável o seu organismo armazenar glicogênio como principal ponto de reserva por isso que os lipídios e os céssulicerois são o principal ponto de reserva no entanto é uma fonte importante a gente vai descobrir o seu melhor no metabolismo apenas aqui pincelando para vocês são cadeias longas polímeros muito grandes 200 a 700 7 mil monômeros e função estrutural de armazenamento aqui alguns exemplos que já citei para vocês o amido e o glicogênio reserva energética em vegetais e células animais respectivamente a celulose a parede celular de vegetais algas e a quitina também presente em vongos presente também nos artrópodes também mas nesse caso para nós interessa apenas o amido como fonte nutricional e o glicogênio como fonte de reserva no nosso organismo o glicogênio citando aqui parafaseando ele vai ser um polissacaríde de reserva ramificado ele vai apresentar ligações de tipo alfa-1-4 certo a ligação básica que vai unir essas unidades de glicose e eventualmente a cada 8 e 12 resíduos ele apresentará uma ramificação do tipo alfa-1-6 então o glicogênio é um polímero altamente ramificado e aqui seria uma visão geral do glicogênio o glicogênio é formado a partir de uma proteína chamada glicogenina é uma proteína aqui no meio nós temos aqui vou até destacar aqui a glicogenina e a glicogenina ela vai servir de âncora para o início da ramificação do glicogênio a enzima que vai promover essa ramificação do glicogênio é uma enzima chamada glicogênio sintase o próprio nome já diz o que ela faz ela sintetiza o glicogênio a partir de que professor? a partir de uma alta oferta de glicose no sangue especialmente após a alimentação sobre o glicose no sangue o fígado vai como um bom banco vai armazenar essa glicose na forma de glicogênio ativando a insulina vai ativar a expressão do glicogênio sintase pelos hepatócitos que aproveitarão essa grande oferta de glicose no sangue e armazenarão essa glicose na forma de glicogênio certo? então ela vai tanto sintetizar as ligações do tipo alfa 1,4 como também as ligações do tipo alfa 1,6 e glicogênio também vai estar presente tanto no fígado como também nas fibras musculares tanto cardíaca como esquelética só que o glicogênio do fígado tem uma função altruísta a função dele é manter a dissemia no sangue para todo o indivíduo para todos os ovos esquecidos o glicogênio muscular ele é dedicado apenas para o músculo nós vamos discutir essas diferenças melhor na biocultura bem nos vegetais o amido de reserva perdão os carboidratos o carboidrato de reserva dos vegetais é o amido inclusive o amido ele tem uma importância para nós seres humanos como uma fonte fundamental de energia de dieta de nutrição né existem vários capítulos da história humana de grandes fomes né especialmente no município norte em que esse vegetal essa essa batatinha né inglesa como nós conhecemos hoje ela literalmente salvou populações né porque existem vários relatos no norte da Europa na Irlanda né devido a pragas né as pessoas não conseguiam cultivar batata no século XVIII XVII há 200 300 anos atrás e por conta disso muitas pessoas padeciam de fome por quê? porque era a base nutricional da época né então existem vários relatos na história né por conta né da falta de uma ponte de amido né que pudesse ser servido à população né então o amido ele é fundamental embora nós não produzimos amido mas ele é fundamental né para 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 dieta humana né aí eu não falei eu estava me esquecendo de falar mas vamos ver na Belquim que o amido também é um polimioramificado e um fato interessante sobre o amido também o amido ele possui duas cadeias análogas análogas não duas cadeias associadas perdão ele possui uma cadeia de amilose certo a amilose é um polimiro linear né que possui apenas ligações do tipo alfa 1,4 e aí a amilose vai formar uma espécie de hélice inclusive certo a gente vai ver isso melhor na bioquímica e a amilopectina a amilopectina já é por sua vez um polimiro ramificado com ligações do tipo alfa 1,4 e alfa 1,6 bem parecido inclusive com o glicogênio então o que é o amido o amido o amido é um consórcio é uma associação entre a amilopectina que é um polimiro linear com um aspecto de hélice linkado com a amilopectina a amilose que eu falei com o polimiro linear em formato de hélice linkado com a amilopectina que é um polimiro ramificado parecido com o glicogênio então o amido vai ser um consórcio dessas duas cadeias de polissacarídeos veremos isso melhor na bioquímica bem vale ressaltar também como falaremos nas próximas aulas de estrutura do núcleo interfásico de replicação dogma central da biologia molecular propriamente dito falaremos muito de DNA e RNA nas próximas aulas vale ressaltar também uma função fundamental dos carboidratos que é justamente se especificamente eu falo das pentoses quanto carboidratos as pentoses são carboidratos monosacarídeos cinco átomos de carbono certo em especial a ribose e a desoxirribose por que elas são importantes porque elas comporão a estrutura dos nucleotídeos que são os monômeros que formarão os ácidos nucleicos é basicamente o DNA e o RNA polímeros e nucleotídeos nucleotídeos por sua vez são formados por três grupos químicos distintos aqui nós temos aqui uma pentose que nesse caso que é uma ribose no RNA vai ser uma ribose e no DNA vai ser uma desoxirribose mas enfim são pentoses são carboidratos essa pentose vai estar ligada a uma base nitrogenada certo veremos isso melhor na aula de DNA e RNA tá e também ligado a um grupo fosfal tá então pentoses carboidratos são fundamentais para compor a estrutura dos nucleotídeos que tem uma função primária de sintetizar DNA e RNA são monômeros esses polímeros DNA e RNA mas também não apenas isso mas também não é a única função essa não é a única função dos nucleotídeos nucleotídeos tem outras funções muito importantes mas também igualmente importantes na célula eu diria uma das funções primordiais dos nucleotídeos que também são carboidratos monossacarídeos justamente compor a estrutura do ATP o ATP ele também é um nucleotídeo ATP é adenina adenosina trifosfato então ele também é um nucleotídeo porém é um nucleotídeo com uma função energética ele é uma molécula altamente energética ele atua como moeda energética na célula assim como o GTP e o CTP mas em especial o ATP uma outra função também dos nucleotídeos e aí nós também podemos linkar com as pentoses que são carboidratos também os nucleotídeos exercem uma função de sinalização celular em especial o MP cíclico então naquelas vias iniciais que eu mostrei para vocês lá no começo em várias vias de sinalização é um dos mensageiros mais importantes na fase citosólica é o MP cíclico ele é um MP cíclico ele é um nucleotídeo que possui pentose na sua estrutura e ele ele atua como mensageiro secundário nessas vias de sinalização o que é isso professor? o mensageiro secundário é uma molécula que vai intermediar o sinal que está fora da célula que é desencadeado por um hormônio e ele vai levar esse sinal mediante a vários intermediários mediante a uma cascada de sinalização mediante a várias enzimas o MP cíclico ele vai levar esse sinal para moléculas sinalizadoras que ativaram genes específicos tá é um pouco complexo explicar isso aqui agora mas ele tem um papel fundamental na sinalização celular a gente vai falar disso melhor no final do curso e componentes de coenzimas também de cofatores de coenzimas especialmente o NAD mais e o FADH sem NAD mais e o FADH não existe célula não existe vida praticamente por quê? porque esses cofatores são fundamentais para o transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons que é o principal processo de geração de energia na célula certo? então não existe geração de energia na mitocôndria celular na mitocôndria de células acarióticas sem NADH e FADH2 não existe NADH e FADH2 sem nucleotídeos basicamente em específico a adenosina então a adenosina ela faz parte da estrutura do NAD mais e FADH2 que são transportadores de elétrons fundamentais na cadeia transportadora na mitocôndria que é fundamental para produzir ATP sem ATP não existe vida sem ATP não tem impulso nervoso sem ATP não existe neurônio não existe nada disso então veja que um fio vai puxando o outro você vê que é todo emaranhado de informações todo o nível de complexidade que existe na célula a nível molecular certo? eu quero chamar esse modo de hoje para isso para essas informações ok? e o quarto e último grupo por último porém não menos importante nós temos os lipídios das quatro classes de biomoléculas os lipídios eles são a mais diversa diversificada do ponto de vista estrutural por que eu falo isso? adiantando esse slide aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer existem cinco classes de lipídios tá professor mas cinco classes de lipídios mas o que é um lipídio afinal de contas lipídios basicamente eles não tem uma definição estrutural como as proteínas tem como os que são polímeros de aminoácidos né como os ácidos nucleicos possuem que são polímeros de nucleotides ou como os carboidratos possuem que são aldeídos e cetonas polidroxilados os lipídios eles são mais diversificados em termos de estrutura nós vamos ver aqui quando a gente for descrever cada um deles tá mas o que une essa classe funcional de biomoléculas é o fato de eles serem altamente hidrofóbicos ou altamente insolúveis em água certo isso tem uma série de implicações biológicas basicamente dentro dessas classes de moléculas altamente hidrofóbicas e são moléculas de alto peso molecular também nós temos essas cinco classes os ácidos graxos que são ácidos carboxílicos de cadeia de cadeia muito longa né em quase sua maioria de cadeia par porém existem exceções de cadeia ímpar geralmente bastante insaturados certo cuja função basicamente a função dos ácidos graxos é uma função energética também eles são a segunda fonte de energia nas células atrás apenas da glicose em si certo produzindo muita energia também tá depois nós temos a segunda classe de lipídios que são os triacilgliceróis tá que na verdade é uma derivação dos ácidos graxos os triacilgliceróis eles são ésteres de ácidos graxos com a molécula de glicerol então glicerol para quem é bom de química orgânica é o propanutriol né são três átomos de carbono os três possuem droxila e essas droxilas estão esterificadas com um ácido graxo tá formando ali um grupo éster né então teremos aí um triacilgliceróis tá é a forma de armazenamento da gordura né não precisa de pouso então essa quando o indivíduo ele come muito açúcar né ele fica obeso né armazena gordura em torno da cintura no corpo né a gordura corporal como nós a conhecemos né as pessoas querem se livrar dela e é saudável fazer isso né é basicamente composta por triacilgliceróis tá é a forma de se reservar energia no nosso corpo tá e por que que essa é a forma de se reservar energia e não o glicerol e não perdão o glicogênio como foi anteriormente pelo fato do triacilglicerol ser altamente hidrofóbico pessoal então nós podemos armazenar quilos de triacilgliceróis na forma de tecido de pozo na forma de gordura né no tecido de pozo né sem ter né inconveniência de ter o peso da água de solvatação associada porque é uma molécula extremamente hidrofóbica não interage com a água agora se fosse glicogênio pra cada quilo de glicogênio armazenado você teria 10 quilos de água associada então não existiria vida praticamente se simplesmente fosse o glicogênio que é um lugar do triaciliceróide então veja você a antevidência das coisas né é simplesmente uma explosão e pronto né existe um nível de complexidade aqui a ser discutido né que é necessário ser considerado bem um terceiro grupo né nós temos aqui os fosfolipídeos ou os glicerofosfolipídeos esse grupo em específico pessoal tem uma função basicamente de compor a membrana plasmática da célula em si e também as membranas das organelas de dentro da célula membrana aí a gente pensa não só a membrana plasmática mas pensamos em membrana de mitocôndrias esterna e interna membranas de endossomos membranas do retiroido plasmático rugulaziliso membranas da do envelope nuclear por exemplo as endomembranas todas elas tem grande parte da sua composição fosfolipídeos ou glicerofosfolipídeos tal pessoal e o que é um fosfolipídeo na prática ele é bem parecido com o transglicerol porém um pouquinho mais modificado diríamos assim então ele basicamente será um um glicerol esterificado geralmente em duas cadeias com ácido graxo certo no entanto em uma terceira cadeia ele terá um grupo fosfato por isso que ele é um fosfolipídeo ele terá um grupo fosfato e esse grupo esterificado geralmente com uma acetilcolina geralmente com uma acetil uma uma inacetil etanolamina pode estar esterificado também com outro fosfolipídeo também isso depende né mas toda essa classe se ele possui essa construção ele será se ele possui um 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 esterificado em duas cadeias com ácido graxo e esterificado na terceira com um grupo fosfato ele vai ser um fosfolipídeo e no caso dos glicerofosfolipídeos né esse grupo fosfato pode estar esterificado também com óleosacarídeos de reconhecimento celular e aí também entra nessa classe de glicerofosfolipídeos ok vamos ver se aqui melhora a membrana pasmática tá é também pessoal olha só tem uma quarta classe também muito importante cuja função é uma função similar a dos fosfolipídeos que é a função de compor membranas pasmáticas tá pessoal que são os esfingolipídeos os esfingolipídeos tem a mesma função dos glicerofosfolipídeos ou fosfolipídeos a mesma função compor membranas pasmáticas só que os esfingolipídeos eles são um pouquinho mais complexos tá eles são formados por um grupo chamado esfingosina tá que possui na sua estrutura uma ligação hétera aqui com um grupo geralmente um óleosacarídeo ele possui também uma ligação amida também com ácido graxo ele é um pouquinho mais complexo que o fosfolipídeo tá geralmente esse esfingolipídeo nesse grupo x aqui ele possui algumas ramificações interessantes em especial alguns óleosacarídeos tá e esses óleosacarídeos em alguns casos ajudaram a definir o sistema ABO que eu falarei pra vocês na aula de carboidratos em bioquímica então basicamente o padrão de glicosilação aqui nesse grupo x que substituirá aqui esse x aqui o padrão de glicosilação associado a esses cíngolipídeos de membrana em especial nas hemácias definirá se o indivíduo ele tem sangue do tipo A B ou sangue O ou se o indivíduo ele é AB se ele tem os dois tipos de antígenos de membrana mas deixa pra gente explicar isso melhor na aula de carboidratos que é um pouquinho mais complexo tá bom? a gente vai falar disso melhor mais à frente e o quinto e último grupo nós temos o grupo dos esteróis que é um grupo quimicamente bastante diferente dos anteriores porém como eu falei no começo ele tem um ponto em comum a sua alta hidrofobosidade em água os esteróis eles são de fundamental importância e possuem várias funções a função principal dos esteróis eles servem como precursores dos hormônios de vários hormônios exemplo os hormônios sexuais pensamos no estrógeno na progesterona pensamos na testosterona pensamos também em moléculas pré-inflamatórias como cortisol né então várias funções na célula além de serem precursores de hormônios eles também podem compor um pouco da membrana plasmática diminuindo a fluidez dessa membrana plasmática tá eles também são precursores do ácido taurocoólico que é um sal biliar importante na bile para poder emulsificar a gordura a dividida da alimentação o ácido taurocoólico que é produzido pela bile enfim várias moléculas nas células são derivadas do colesterol ok bem e aqui tem um ponto importante né uma aplicação interessante na medicina para vocês que com relação aos osiglipídios que eu falei aqui anteriormente tá os osiglipídios eles possuem uma abundância de forma especial nas células nervosas então a membrana plasmática de células nervosas de forma específica é muito rica em siglipídios tá e de forma específica ainda dentro dos neurônios em si quando nós consideramos a parte caudal dos neurônios o axônio dos neurônios então nós temos aqui o neurônio o axônio esse axônio ele vai ser envolvido pelas células de Schwann que delimitarão os nódulos só que abaixo das células de Schwann esse axônio ele vai ser envolvido por uma membrana um pouquinho mais complexa e um pouquinho diferenciada em relação a uma membrana plasmática simples normal esse axônio como vocês já sabem ele possui aqui várias camadas de membrana plasmática várias camadas de membrana plasmática o axônio tá aqui então isso aqui é um axônio cortado transversalmente aqui tá um corte transversal nós temos essa visão várias camadas de membrana plasmática e aqui nós temos aqui o citoplasma aqui no axônio por que que existem essas camadas de membrana plasmática pessoal que nós chamamos de bainha de mielina por que existe isso no neurônio justamente para poder maximizar a condutividade do impulso nervoso como se fosse um fio encapado né então isso é muito importante isso é tão importante que existem doenças que afetam esse processo aqui em especial a esclerose múltipla a esclerose múltipla é uma doença importante certo você já deve ter ouvido falar dela é uma doença grave infelizmente ainda não existe uma terapêutica para a esclerose múltipla satisfatória mas a esclerose múltipla já se sabe que ela é uma doença autoimune tá o que é uma doença autoimune é quando o seu sistema monológico ele de certa forma ele passa a reconhecer antígenos próprios do indivíduo como moléculas estranhas e começa a montar uma resposta imune contra essas moléculas próprias destruindo essas estruturas próprias do indivíduo tá então por algum motivo como se sabe se é um motivo genético se é algo desencadeado o indivíduo ele começa a montar uma resposta autoimune contra esses esfinglipídeos que formam a bainha de melina destruindo essa bainha de melina logo esse indivíduo terá neurônios que possuem uma 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 camada de bainha de melina muito muito estreita ou praticamente inexistente isso vai afetar dramaticamente a condução do impulso nervoso comprometendo vários movimentos desse indivíduo então o indivíduo ele tem uma perda gradativa dos movimentos em diversos músculos e por fim infelizmente ele acaba padecendo por uma parada cardiorrespiratória devido a paralisação do músculo de afragma resultado desse processo de degradação dessa resposta autoimune contra a bainha de melina contra os cinglipídeos da bainha de melina ok então é uma doença é um desafio para medicina ainda uma doença que não tem uma terapêutica curativa para essa doença bem como eu disse a vocês anteriormente os lipídios além eles tem uma função de compor membrana plasmática e o ponto interessante também que eu quero ressaltar em especial dos gliceropossilipídios e dos cinglipídios que eles são moléculas anfipáticas o que que vem a ser moléculas anfipáticas são moléculas que embora sejam altamente hidrofóbicas possuem uma região pequena que nós chamamos de cabeça polar que não é anfipática que não é hidrofóbica uma região bastante polar inclusive então alguns lipídios alguns não os lipídios de membrana de forma específica os gliceropossilipídios e os cinglipídios são moléculas anfipáticas os ácidos grávidos também são eles têm uma função mais energética e por conta dessa característica anfipática desses lipídios de membrana essa característica faz com que esses lipídios se organizem em bicamadas de forma que as causas hidrofóbicas aqui em amarelo estarão sempre interagindo entre si por interações hidrofóbicas por forças de Van der Waals enquanto que as cabeças polares estão interagindo com o ambiente aquoso ou o ambiente aquoso de fora dessa micela nesse caso ou dessa célula aqui no caso uma micela ou o ambiente interno através das cabeças polares e os lipídios que estão na face interna dessa bicamada lipídica essa bicamada lipídica certo? falaremos disso melhor na aula de membrana plasmática tá ok? então apenas explicando aqui como que o lipídio ele se ele se organiza né então por ele ser uma molécula anfipástica ou seja possui uma cauda longa bastante hidrofóbica e uma cabeça polar na hora que ele se desorganiza e fica num ambiente aquoso né a água não consegue interagir com essa cauda hidrofóbica porque as interações são diferentes a água faz ligação de hidrogênio a cauda hidrofóbica faz interação de Van der Waals então as interações mais favoráveis são que essas causas hidrofóbicas comecem a se parear entre si realizando interações de Van der Waals interações hidrofóbicas e fugindo da água por isso que são interações hidrofóbicas elas fogem da água né e a água passa a envolver essas moléculas a partir da cabeça polar e aí esses lipídios fugindo da água passam a se organizar na forma de micelas ou micelas ou bicamadas lipídicas como no caso aqui o outro ponto interessante também é que esses lipídios de membrana eles apresentam na sua cauda hidrofóbica insaturações quando eles são saturados basicamente eles possuem uma cauda mais linearizada e isso aumenta muito a viscosidade da membrana plasmática então a membrana fica um pouco mais viscosa isso é um problema se considerando no caso peixes não é o caso se o indivíduo está num clima frio por exemplo por quê? porque num clima frio essa membrana mais saturada essa membrana que possui lipídios caudas hidrofóbicas mais saturadas ou seja que não tem ligações duplas elas têm uma facilidade maior de solidificar em um ambiente mais frio isso inviabilizaria a vida inclusive agora muitas espécies de clima de clima frio elas têm como alternativa a expressão de lipídios de membrana cujas causas hidrofóbicas apresentam ligações duplas apresentam insaturações isso impõe uma dobradura essa insaturação no meio frio ela impõe uma dobradura na cauda hidrofóbica do lipídio deixando essa membrana plasmática um pouco mais fluida e um pouco mais resistente ao congelamento quando você pega por exemplo peixes de clima frio como o salmão por exemplo a membrana plasmática desses peixes de clima frio ela é muito rica em lipídios em gliceroplastos e lipídios insaturados então a partir daí que você tem aquela informação bastante difundida de que o salmão é uma boa fonte de ômega 3 ômega 3 é um tipo de lipídio insaturado é uma insaturação na posição ômega que é na penúltima ligação do ácido graxo nesse caso vamos ver isso melhor na aula de lipídios ok e esse efeito de agregação das cadeias quando a membrana é saturada nós chamamos de efeito de empacotamento agora pessoal é importante já que já falamos de estrutura bioquímica das células é importante que nós falemos um pouco de como essas células obtêm energia para realizarem seus processos então tudo isso todas essas moléculas que eu mencionei a vocês a síntese dessas moléculas requer muita energia por quê? porque são moléculas grandes são moléculas altamente complexas isso requer energia e de onde vem essa energia? essa energia ela vem do ATP que por sua vez vem da oxidação biológica de uma fonte de carbono na presença do oxigênio respiração celular bem então dentro desse conceito de que reações anabólicas só serão possíveis se uma energia livre for capitaneada através de reações catabólicas reações que armazenam energia livre dos nutrientes na forma de ATP e esse ATP irá abastecer processos anabólicos processos de biosíntese de construção de complexidade dentro desse conceito nós temos um conceito importante da termodinâmica que é um conceito que respalda muito o que é o metabolismo em si que é o conceito de acoplamento energético de que reações endergônicas ou reações anabólicas reações exergônicas nós veremos na bioenergética que são aquelas reações que se processam com delta G positivo ou seja os produtos possuem um nível de energia livre maior do que os reagentes ou seja são reações não espontâneas logo elas não podem ocorrer sem que haja aplicação de trabalho externo sem que haja a geração de energia livre na verdade a canalização de energia livre de processos espontâneos para abastecer esses processos não espontâneos o casamento desses dois processos ou seja processos espontâneos impulsionando energia livre para processos não espontâneos ocorram essa junção desses dois processos é o que nós chamamos de acoplamento energético então o que acontece em todas as células basicamente é isso todas as células necessitam obrigatoriamente de uma fonte de carbono seja ela carboidratos seja ela sejam elas ácidos graxos lipídios proteínas as células catabolizam essas nutrientes essas moléculas altamente complexas extraem energia livre dessas moléculas na forma de elétrons na forma de potenciagem de membrana gerando ATP inclusive a partir disso certo e todas essas moléculas altamente energéticas como o próprio ATP que é o produto final da fosco-correlação oxidativa o NADH o FADH2 são empregadas para impulsionar processos anabólicos que são processos não espontâneos então voltando um passo atrás aqui esses processos de geração na verdade de canalização da energia dos nutrientes para a formação de moléculas altamente energéticas nada mais nada menos do que são processos exergônicos processos catabólicos exergônicos de uma forma geral de uma forma global são processos catabólicos de geração de energia livre na verdade de canalização dessa energia livre dos nutrientes para moléculas altamente energéticas e gerando como subproduto da degradação desses nutrientes moléculas menores moléculas que apresentarão uma alta entropia certo e serão ou recicladas ou liberadas como CO2 e água por exemplo e essas moléculas altamente energéticas cuja energia a energia veio dos nutrientes elas serão investidas para abastecer em processos anabólicos que são processos não espontâneos processos endergônicos processos que operam com delta G positivo o que é isso a energia livre dos produtos será muito maior do que a energia livre dos reagentes então são processos de ganho de competitividade de ganho de estrutura de processos que por si sem um acompanhamento energético com reações exergônicas jamais poderão ocorrer então processos de biosíntese sempre estarão ocupados com processos de produção de energia processos catabólicos ok esse é um conceito importantíssimo e dentro desse contexto uma molécula que em todas as células praticamente desde uma bactéria até uma célula de pariótico humana armazena muito bem energia energia livre dos nutrientes é o ATP e por que o ATP? o ATP como nós vimos no começo dessa aula ele é um nucleotíde certo mas ele contém na sua estrutura também uma pentose que se caracteriza como um monossacarídeo mas o ATP em si ele é formado pela pentose ribose ou desoxirribose é formado pela adenina e ele também tem um terceiro componente que são os fosfatos então o ATP que é a adenosina trifosfato possuirá nesse caso três fosfatos o fosfato é um grupamento químico que possui ele está ionizado obviamente e possui ligações negativas efetivas então quando nós analisamos essa molécula de perto nós observamos que esse trifosfato ele basicamente coloca em um espaço muito pequeno quatro cargas negativas efetivas é como se nós aqui comprimíssemos uma mola e isso gerasse uma energia potencial muito grande então o ATP por conta desse acúmulo de cargas negativas em um espaço muito pequeno ele por si só constitui uma molécula de alta energia uma molécula que amazena muita energia potencial que amazena muita energia livre e essa síntese obviamente não é um processo espontâneo ela depende da energia que foi originada que foi canalizada a partir da energia dos elétrons que vieram por sua vez dos nutrientes que foram oxidados um ponto importante também devido a essa alta tensão que existe de repulsão entre os grupos fosfatos no ATP toda reação enzimática que envolve o ATP ela requer e o magnésio como um cofator exatamente para poder estabilizar essas cargas negativas do ATP não somente o ATP mas outros nucleotídeos também apresentam alta energia alterando apenas aqui a base hidrogenada porém o ATP de longe é o nucleotíde que mais participa do ponto de vista energético as reações de introdução de energia livre na célula bem nós podemos também pensar nas reações metabólicas basicamente em dois tipos como falei anteriormente reações catabólicas que degradam nutrientes mais complexos para gerar energia para extrair energia livre desses nutrientes e canalizá-la na forma de moléculas como ATP na diagrafa de H2 gerando subprodutos muito menos complexos muito mais entrópicos como gases como CO2 por exemplo e essas reações catabólicas elas possuem um aspecto interessante dentro das quatro classes de biomoléculas que nós apresentamos aqui todas elas em tese podem ser catabolizadas e o seu catabolismo irá gerar intermediários simples que em geral são intermediários que tem algum ponto em comum uns com os outros ou seja isso de uma visão mais geral mostra que as reações catabólicas são reações convergentes ou seja não importa a fonte inicial a fonte de carbono inicial se é unipídio se é amido se é sacarose a degradação dessas moléculas por vezes catabólicas sempre irá gerar intermediários que de alguma forma são intermediários em comum entre essas vias certo então são reações convergentes e repare que dependendo se for um lipídio ponto inicial ou um amido todas essas rotas catabólicas irão gerar no final das contas a cetiocoa então é uma via convergente por outro lado as reações anabólicas são reações que tendem apresentar uma certa divergência por quê porque a partir de um precursor incomum como a cetiocoa a célula possui um repertório de enzimas envolvidas no anabolismo capazes de engenharar esses metabólicos de tal forma se gerar os mais diversos tipos de componentes celulares que possuem obviamente uma complexidade estrutural e informacional então as reações anabólicas são divergentes que obviamente requerem muita energia energia é essa que virá as reações catabólicas e nós temos também vias que são cíclicas um exemplo clássico aqui é o ciclo de Krebs e essas vias nós falamos nós dizemos que são vias anfibólicas por que vias anfibólicas? porque esse prefixo anfib vem de anfib tem também na palavra anfíbio que quer dizer dupla vida então a via anfibólica é uma via que tem um caráter duplo de via catabólica e de via anabólica o ciclo de Krebs é um bom exemplo disso porque o ciclo de Krebs ele faz tanto ele tanto faz parte da própria respiração celular em si certo? da oxidação aqui do aceto coado citrato gerando NADH FADH2 gerando ATP também a forma de ATP como também ele é uma via anabólica porque os seus intermediários podem ser precursores tanto de ácidos graxos no caso do aceto chocoá precursores de aminoácidos como vários dos intermediários do ciclo de Krebs como o alfaceto butarato como o oxalacetato então é uma via anfibólica ela serve tanto para vias de biosíntese como para vias de degradação bem como disse anteriormente o catabolismo ele consiste no conjunto de reações que envolve a quebra de moléculas altamente complexas em moléculas menores com o objetivo de gerar energia na verdade de não gerar energia mas de canalizar a energia contida nessas moléculas altamente complexas nutrientes em energia livre armazenada na forma do ATP ou do NADH do FADH2 que é a moeda energética no metabolismo ok a produção desse ATP no caso de forma específica na célula nós veremos no metabolismo em bioquímica ela se dará através de dois mecanismos através de mecanismos de fosforilação nil de substrato e de oxidação fosforilativa que depende do NADH da FADH2 ou seja de um processo que depende de uma cadeia transportadora de elétrons lá na membrana interna da mitocôndria via de regra são reações que se processam com uma diminuição da complexidade das moléculas uma degradação dessas moléculas nutrientes então mais uma vez o catabolismo as reações catabólicas são aquelas nas quais ocorre a liberação de energia livre ou seja são reações exergônicas e essas reações ocorrem através da quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples aqui um exemplo clássico da respiração celular nós temos aqui a molécula de glicose certo em presença de oxigênio existem várias etapas aqui três dias metabólicas praticamente aqui nesse processo a glicose é convertida em CO2 água e ATP basicamente conforme a descrição que está aqui em cima esse processo ocorre a todo distante do nosso organismo em qualquer ser que utiliza o oxigênio como aceptor canal de elétrons e a glicose como fonte principal de carbono bem com isso nós podemos listar então algumas as principais vias catabólicas ou seja vias de degradação de nutrientes para a produção de energia então nós temos aqui para carboidratos as principais a via glicolítica que converte a glicose em piruvato ocorre no citosol em sequência no processo de respiração celular que chega até CO2 e água esse piruvato ele é convertido em acetil-CoA que por sua vez lá na matriz mitocondrial ele é convertido mediante as reações do ciclo de Krebs ele será oxidado logicamente gerando NADH FADH2 e ATP o NADH e o FADH2 que também foram gerados na glicolítica e também na descalboxilação oxidativa que é o passo onde o piruvato que vem da glicolise ele é convertido em acetil-CoA de forma irreversível todo esse NADH e esse FADH2 será oxidado na fosforilação oxidativa ou seja na cadeia transpondidora de elétrons que está na membrana interna da mitocôndria e a energia potencial desses elétrons será canalizada para gerar ATP certo? pela ATP sintase nós vamos estudar esse processo em bioquímica e esse ATP que é a moeda energética que é a forma de armazenamento dessa energia que vem dos nutrientes será empregado posteriormente para as reações de biosíntese tá? nós temos também a oxidação de outros nutrientes sem ser carboidratos como por exemplo os ácidos graxos né? que através da beta oxidação produzem muita ATP tá? nós vamos estudar esse processo em bioquímica tá? e também através da oxidação de aminoácidos né? da desaminação oxidativa né? e o catabolismo de nucleotídeos esses dois em menor porcentagem né? então nós vamos estudar essas vias em bioquímica vocês podem ficar tranquilos cada uma delas tá apenas citando aqui pra nós contextualizarmos a questão do metabolismo celular bem e como eu falei anteriormente na aula né? as reações catabólicas geram a energia necessária para abastecer as reações anabólicas que são reações de construção enquanto as reações catabólicas são reações de quebra de moléculas complexas em moléculas simples com o objetivo de gerar energia as reações anabólicas são reações que onde ocorre o emprego de energia energia é essa energia livre na forma de ATP na forma de NADH a fadiga 2 juntamente com moléculas mais simples né? não tem tanta informação assim moléculas mais monótonas do ponto de vista estrutural e de forma que a emprego de energia a essas moléculas com enzimas específicas e possuem uma especificidade de reação essas moléculas são convertidas em polímeros ou moléculas mais complexas em termos de estrutura e em termos também de informação exemplo para o nosso genoma certo? e essas moléculas serão uma função mais sofisticada na célula possibilitando vários processos que ocorrem em uma célula típica bem aqui nós temos para finalizar alguns exemplos de reações assim então por exemplo nós temos nucleotídeos durante a replicação do DNA os nucleotídeos são agregados ali à fita nascente como os nucleotídeos são trifosfatados a própria hidrólise desse trifosfato gera um pirofosfato hidrolisado gera energia que abastecerá a formação das ligações fosfodiésteres que compõem aqui a cadeia das duas fitas de DNA ou seja gerando ali complexidade biocintes de ácidos nucleicos também da mesma forma também a glicose quando o indivíduo está com uma hiperglicemia e a insulina é produzida de forma que as células captam essa glicose que está no sangue e tem um alto suprimento de ATP através dessa glicose ou seja quando não falta energia para o organismo o que o fígado faz ele pega o acidente de glicose emprega energia e sintetiza o glicogênio para poder armazenar estocar essa glicose para eventuais situações de hipoglicemia nas próximas horas também da mesma forma nós temos ácidos graxos que podem ser serificados com o glicerol e energia gerando os três gliceróis que são a principal forma de reserva energética no nosso organismo e por outro lado também os aminoácidos que juntamente com a energia que em reações catalíticas que ocorrem durante a síndrome proteica nos ribossomos são a matéria-prima são os monômeros na verdade das proteínas que são moléculas altamente sofisticadas complexas do ponto de vista estrutural e do ponto de vista também de informações na próxima aula nós iniciaremos falando um pouco da estrutura do núcleo interfásico e também da estrutura de genoma dando também início para as aulas que teremos mais adiante de replicação e transição ok pessoal muito obrigado se inscrevam no canal curtam o vídeo coloquem suas perguntas embaixo nós responderemos ou aqui mesmo nos comentários ou nosso grupo no telegram ok um forte abraço fiquem todos com Deus muito obrigado e aí Obrigado.